Você já ouviu falar sobre a criofrequência? A criofrequência é um tratamento estético, corporal e facial, que combina a radiofrequência com o frio, o que acaba tendo vários efeitos importantes, como a destruição das células de gordura e também o estímulo de produção de colágeno e elastina. É uma técnica segura, não invasiva e indolor. E o principal, aprovada pela Anvisa. Sendo essa técnica uma importante aliada no tratamento de linhas, rugas, flacidez, o contorno no nosso rosto e também no corporal, trazendo a firmeza e também o efeito lifting para as regiões tratadas.